Maranata, o Senhor vem. 4 de agosto. Cristo, nosso ajudador e redentor. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, verso 19. Adão e Eva no Éden foram postos nas mais favoráveis circunstâncias. Não estavam sob a condenação do pecado. A luz de Deus e dos anjos estava com eles e à sua volta. O autor de sua existência era seu professor. Caíram, porém, sob o poder e as tentações do astucioso inimigo. Por quatro mil anos, estivera Satanás a operar contra o governo de Deus e, dessa prática, obtivera força e experiência. Os homens caídos não tinham as vantagens que teve Adão no Éden. Tinham estado a separar-se de Deus por quatro mil anos. Haviam diminuído mais e mais a sabedoria para compreender as tentações de Satanás e o poder para a elas resistir, a ponto de parecer que Satanás reinava triunfante na terra. O apetite e paixão, o amor ao mundo e aos pecados insolentes eram os grandes ramos do mal, dos quais brotava toda espécie de crime, violência e corrupção. Por isso que o homem caído não podia vencer a Satanás com sua força humana. Veio Cristo das cortes reais do céu para ajudá-lo com sua força humana e divina combinadas. Cristo sabia que Adão no Éden, com suas superiores vantagens, poderia ter resistido às tentações de Satanás, vencendo-o. Sabia também que não era possível ao homem, fora do Éden, separado desde a queda da luz e do amor de Deus, resistir em suas próprias forças às tentações de Satanás. Afim de conceder esperança ao homem e salvá-lo da ruína completa, humilhou-se, tomando a natureza do homem para que, com seu poder divino combinado com o humano, pudesse ele alcançar o homem onde se acha. Obtém ele para os caídos filhos e filhas de Adão aquela força que é impossível obterem eles por si mesmos, a fim de que, em seu nome, possam vencer as tentações de Satanás. Nossa vida pode parecer um emaranhado, mas ao confiarmos ao sábio obreiro-mestre, ele tirará dali o padrão de vida e caráter que o glorifique. E esse caráter que exprime a glória, o caráter de Cristo, será aceito no paraíso de Deus. Todos os que pela fé obedecem aos mandamentos de Deus atingirão a condição de impecaminosidade em que Adão vivia antes de sua transgressão. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 O Senhor Vem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto